Olá gente, sejam todos bem-vindos a um novo vídeo. Oi gente, vai ser a abertura de caixa da Avon, o Ciclo 15. Eu estou acostumada com a Natura, porque a Natura é Ciclo, né? E a Avon já é nível, esqueci, porque faz pouco tempo que eu sou consultora da Avon, esse é o segundo pedido da Avon, sabe? Então, com um pedidinho pequeno, tá aqui o boleto foi de 160 e 64 centavos, caixinha pequenininha, então, junto com vocês, certo? Gente, antes de abrir essa caixa, gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal, deixem seu like, façam algum comentário, alguma pergunta, certo? Que isso ajudará no engajamento do meu canal, certo? Então gente, para quem não me conhece, eu sou consultora da Abelha Natura, Casa Shop, Abelha Rainha, para você e agora estou com a Avon. Então, sou consultora desses três, não, três não, é Natura, Casa Shop, para você e agora com a Avon, são quatro. Então gente, é... eu fazia muito tempo que meu líder gostaria que eu fosse consultora da Avon, então já entrei com duas estrelas, então, como já sou consultora da Natura, sou consultora prata, então deu direito de ser duas estrelas na Avon. Então, vamos lá para a abertura. Esse pedido teve, acho que foi dois pedidos, dois pedidos de cliente, mas foram aqui muitas promoções relevantes, que eu gostei e estou gostando, gente, da Avon. São produtos maravilhosos. Deixa eu ver, bem fechado mesmo. Nossa! Bem cheirosa. Espero que segurem. Gente, está na promoção esse esfoliante e sabonete facial. Então, vieram dois para a pronta entrega, porque da vida passada teve a procura, então, veio agora na promoção. Então, eu já adquiri. Gente, teve essas colônias porque eu não conhecia, tá? Vou botar um preço. É muito cheiroso, gente. Essa aqui é lavanda, preto e blue. Pedi essa aqui, pitanga. Vou conhecer. Maravilhosa o cheiro dela. Gostei. Veio também, fiz pedido desse aqui, fiz pedido dessa. Ah, lavanda é essa. Duas lavandas. Ah, delícia essa. Coloquei duas dessa, da lavanda. Elas são de 300 ml, gente. Deixa eu ver aqui o... Validado para 2025, certo? Para 2025. Gente, vou pedir também essa máscara de tratamento, reconstrução extrema. Estava lá também na promoção. Então, agora não lembro qual era o preço. Bem fechada. De 200 gramas. Sim, gente. Teve a procura desse... Dessa colônia cristal. Então, aqui tem duas para um cliente. Aqui, essas colônia que antigamente as pessoas mais idosas gostavam de usar. Então, foi pedido de cliente. Foi pedido de cliente. Então, tem que comprar duas. Na compra de um não saia mais em conta. Então, foi pedido de duas. Olha o estado dessa... Vocês dão para ver. Convém a embalagem. Toda... Toda... Escada, assim, como se fosse... Arranhada ela... O frasco, gente. Nossa! Essa aqui é... Luvas de silicone. Tá na promoção. Comprei uma. Pronto, entrega. Essa aqui foi pedido de cliente. É nude rosa. Bonita essa aqui. Foi pedido de cliente. Gente, pedido de dois batons. Eram três, mas não estava... Não estava na... Não tinha mais. Nude Malva. E essa é... Rosa Retro. Gente, veio um brinde. Olha... Tô gostando da... Da... Porque vem brinde. Faz o... Consultor. Sente mais empolgação na zona. Porque... Você faz determinada compra. Você nunca ganha um brinde. Então, eu tô gostando da... Da Avon. E foi com... Um protetor solar, gente. Faltou 50. Já é um incentivo, né? Então, gente. Também quero falar para vocês que vou fazer uma live. Domingo, dia 10 de julho. Vou fazer uma live. Então, aqui já... Já... Já fica para um brinde, né? Para as pessoas que me comprarem. Vou fazer sorteio de brinde. Então, eu tenho sorteio de brinde. Se tem outros... Na primeira caixa, veio uns quatro brindes. Depois, cinco. Também quero sortear. Certo? E com mais um, vai fortalecer mais ainda, né? Então, gostei. Veio também, gente. Essas revistas. Que vai ser do... Da campanha 17. Nossa. Da campanha 17. Aqui, casa e estilo. E Avon com você. Certo? Vem as três revistinhas. Pronto. Esses foram os meus pedidos. Agradeço a todos que assistiram até o final do vídeo. Um abraço. E até o próximo. Tchau, tchau.